Não pode ver os meus stories, vem tacando fogo Comentário provocante, chamou de gostoso E quer entrar na minha pós em Panameira Quer fazer muita loucura misturada com doideira Quer sentir cada pedaço do meu corpo Sabe que eu sou um cachorro com diamante na coleira Quer entrar na minha pós em Panameira Quer fazer muita loucura misturada com doideira Quer sentir cada pedaço do meu corpo Sabe que eu sou um cachorro com diamante na coleira Vou abrir o teto solar Hoje tu faz amor olhando pras estrelas Já detei o banco da minha Panameira Tá querendo fazer meu colo de cadeira Vou abrir o teto solar Tu faz amor olhando pras estrelas Já deitei o banco da minha Panameira Tá querendo fazer meu colo de cadeira Ah, aah, aah, aah Tugududududão, Tugudududão Desce, desce, desce balançando a suspensão Beijo a minha boca acendendo o balão Beijo a minha boca acendendo o balão Fala meu nome, pô Matheus DG Batidão, estronda Vai Vai E quer entrar na minha pós de panameira Quer fazer muita loucura misturada com doideira Quer sentir cada pedaço do meu corpo Sabe que eu sou um cachorro com diamante na coleira Quer entrar na minha pós de panameira Quer fazer muita loucura misturada com doideira Quer sentir cada pedaço do meu corpo Sabe que eu sou um cachorro com diamante na coleira Vou abrir o teto solar Hoje tu faz amor olhando pras estrelas Já deitei o banco da minha panameira Tá querendo fazer meu colo de cadeira Vou abrir o teto só lá Tu faz amor olhando pras estrelas Já deitei o banco da minha panameira Tá querendo fazer meu colo de cadeira Tugudugudão, tugudugudão Desce, desce, desce balançando a suspensão Tugudugudão, tugudugudão Desce, desce, desce balançando a suspensão Tugudugudão, tugudugudão Beija minha boca acendendo o balão Fala meu nome pô Matheus, DG, patidão estronda Ai, 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 ai Não pode ver os meus stories Vem tacando fogo Comentário provocante, chamou de gostoso E quer entrar na minha pós de panameira Quer fazer muita loucura misturada com doideira Quer sentir cada pedaço do meu corpo Sabe que eu sou um cachorro com diamante da coleira Quer entrar na minha pós de panameira Quer entrar na minha pós de panameira